Fala galera do Ponte Jovem, quero me apresentar, meu nome é Abigail, eu sou estudante de nutrição aqui na UFV e meu testemunho está relacionado um pouco a isso. Durante essa pandemia as aulas foram interrompidas de forma presencial, a gente ficou seis meses sem aula de forma nenhuma e no segundo semestre de 2020 as aulas retornaram de forma online. E aí meu curso já começou a ficar atrasado, então eu já comecei a preocupar, quando que eu vou formar? Aí fiz um período online, estou concluindo agora o segundo período online e ainda assim eu não tenho previsão de formatura, porque a UFV ainda não liberou os estágios na área de saúde, pelo menos na área de nutrição ainda não liberou. E era uma preocupação minha, né, eu vou terminar as disciplinas agora, não sei quando eu vou conseguir fazer os estágios para formar, vou ficar em casa sem trabalhar e vou ficar sem dinheiro e a gente sempre fica pensando, né, como que vai ser? E nesse período eu comecei a falar com Deus, que eu precisava de uma fonte de renda, sabe, porque a gente precisa, né, para sobreviver. Eu moro com meus pais, mas eu já sou independente desde os 14 anos. Então eu comecei a falar com Deus, eu orava e eu lembro que na época minha discipuladora também falava comigo para mim orar, ela sempre falava comigo, ora, que Deus lhe responde. E eu fui orando. E eu entreguei currículos em algumas empresas, né, aqui em Viçosa, tentei algumas coisas, mas não deu certo. Aí teve um dia que eu estava, despretensiosamente, fui visitar minha avó, né, e aí eu estava no caminho da casa de minha avó e encontrei minha tia, né, minha tia Adriana. Algum dia ela assistir, beijo tia, Deus usou sua vida para me abençoar. E aí nesse dia a gente conversou, ela me perguntou da faculdade, eu expliquei que estava um pouco difícil, não sabia quando ia formar e falei que estava procurando emprego. Nesse dia ela foi e falou comigo, me manda o currículo, né, quem sabe eu posso te ajudar, porque ela já trabalha em uma empresa aqui em Viçosa, reconhecida e tal. E aí no dia seguinte, eu vejo muito cuidado de Deus, no dia seguinte a empresa, né, o pessoal que faz o processo seletivo entrou em contato comigo. E aí eu já fiquei toda feliz, toda animada. Só que desse tempo que a empresa entrou em contato comigo, até eu ser contratada, foi mais de um mês, porque o processo seletivo de contratação lá é um pouco longo. Então sim, são várias etapas. Então a cada semana era uma etapa diferente. E eu ficava preocupada, nossa, não está acontecendo nada, o tempo está passando e nada está acontecendo. Eu ficava ansiosa, preocupada e eu falei com algumas pessoas próximas de mim e tal. E eu vi que eu realmente estava ficando muito preocupada. Aí eu fiquei assim, não, eu não vou preocupar, não vou preocupar mesmo. E aí as coisas foram acontecendo. Tanto que na última etapa do processo seletivo, que não são todas as pessoas que vão passando pelas etapas, né, eu já não estava acreditando. Porque eu falei com a minha irmã, né, na época, eu falei com ela, eu já estou nessa etapa e tal. E ela falou assim, então você já está quase contratada. E eu ainda não estava acreditando, sabe, porque eu falei assim, não, ninguém me falou nada ainda, vamos esperar. E assim, a todo momento eu vi que Deus foi cuidadoso comigo. Porque como eu faço faculdade, né, eu estava fazendo estágio e o estágio terminou em março. E eu lembro que eu entreguei os documentos na empresa em fevereiro, final de fevereiro. E nada de ser contratada, né, teve a onda roxa aqui em Viçosa, as coisas foram indo, indo e nada de ser contratada. Até que enfim, a empresa entrou em contato comigo e comecei a trabalhar no dia 5 de abril. E eu lembro que nesse dia eu fiquei maravilhada, assim, muito surpresa, porque eu vi como que Deus cuida dos detalhes. Ele encaixou da forma correta, sabe. As minhas atividades da faculdade, do estágio, né, que foi encerrado o estágio, como também o início do trabalho. Então, assim, eu vejo que Deus, Ele cuida de nós o tempo todo. Ele sabe o tempo certo de todas as coisas acontecerem. E Ele sempre cuida da gente, sabe. Porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe os planos que nós temos para nossas vidas, né. E muitas das vezes a gente deixa de sonhar. Porque eu já estava um pouco nessa fase. E, ai Deus, eu não posso nem planejar juntar um dinheiro para poder fazer alguma coisa no futuro, porque eu nem sei quando eu vou formar. E começa a gerar dúvida no nosso coração, sabe, esse tipo de coisa. Então, assim, eu vi que Deus realmente, Ele faz as coisas no tempo certo, para o nosso próprio bem. E também para Ele ser glorificado, porque tudo que nós temos, nós fazemos, nós vivemos, é para a glória dEle, sabe. Então, assim, muitas das vezes a gente fica preocupada. Ai, não vai acontecer, não vai ser da forma que eu quero. E Deus nos surpreende. E pensando nisso, eu separei um versículo que eu gosto muito, muito mesmo. Há muito tempo esse versículo me acompanha, que é Romanos 8, 28, que fala Pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu propósito. E é muito verdade esse versículo, porque Deus tem um tempo certo para todas as coisas acontecerem. E mais do que isso, Ele cuida da gente, porque Ele nos escolheu como filhos, sabe. Então, a gente precisa confiar. Eu quero te convidar também a confiar em Deus. Porque mesmo na situação improvável, no meio da pandemia, eu consegui um emprego de carteira assinada. Tipo, nunca, nunca imaginei isso. Quando eu entrei na graduação, eu nunca imaginei que a gente viveria uma pandemia no meio do curso. E muito menos que eu conseguir um emprego e conseguiria conciliar com minhas aulas que estão sendo online. Então, a gente vê que Deus, Ele sabe o momento certo de todas as coisas. E eu quero te convidar a confiar nele também. Porque eu tenho certeza que se alguma coisa que você está pedindo a Deus ainda não aconteceu na sua vida, é porque ainda não está no momento certo. E quando isso acontecer, você vai saber reconhecer que realmente Deus, Ele é dono do tempo, Ele é dono de todas as coisas. E mais do que isso, Ele sabe muito mais e pensa muito mais, vê mais além do que a gente consegue ver. Então é isso, pessoal.